A trajetória política do senador licenciado Jarbas Vasconcelos foi tema de pronunciamentos na reunião plenária dessa segunda na Alep. O deputado Jarbas Filho, do MDB, ocupou a tribuna para destacar o lançamento da biografia do pai. Jarbas é um homem do povo e foi lutando pelo povo que o seu caminho foi traçado nesses 50 anos de vida pública. O discurso motivou homenagens de vários deputados da casa. Seu pai chegou aqui nessa casa como porteiro e oito anos depois seu pai chegou a ser o terceiro deputado mais votado do Estado. Jarbas cumpriu um papel muito importante na resistência à ditadura militar junto com o Fernando Lira e outros. Ele foi muito importante e é muito importante para a democracia fortalecida no nosso país e no nosso Estado. Para saber mais, acesse www.alep.pe.gov.br.